Olá amigos do Portal Notícia E, que nos acompanha através da TV Portal. Estamos aqui na sede da Defesa Civil do município de Pedra Branca, que tem à frente aí o Reginaldo Souza, onde hoje está iniciando aí, através da parceria com a Prefeitura Municipal de Pedra Branca, o abastecimento da zona urbana através da Operação Carro Pipa. E nós vamos conversar aqui com o Reginaldo para trazer mais detalhes desse abastecimento, que vem aí auxiliar o sistema de abastecimento do SAI, tendo em vista que o açude trapear está apenas aí com 3,23% de sua capacidade. Reginaldo, primeiramente, obrigado aí por nos receber na sede aqui. Eu queria que você falasse para os pedra branquense como é que vai funcionar essa Operação Carro Pipa na zona urbana, tendo em vista ainda que o açude trapear ainda está abastecendo, mas já com grande dificuldade, né, que vem enfrentando aí a equipe do SAI. Bom dia, seja bem-vindo ao Portal. Bom dia, Vando. Bom dia a todos os internautas aí que acompanham o Portal Notícias. Vando, esse trabalho vem sendo feito já desde o meio do ano, quando a gente conversava com o Gilberto do SAI sobre a situação do trapear. E a gente fez todos os passos necessários, junto ao Ministério da Integração Nacional. Nós estamos com o decreto de situação de emergências vigente, tanto municipal, estadual e federal reconhecido, o município de Pedra Branca como situação de emergências. A situação do que o trapear se encontra hoje com 3%, a gente já vê a dificuldade de abastecimento em vários bairros aqui do nosso município, se não a sede. E foi feita essa solicitação por parte do Poder Público Municipal, através do prefeito, para que a gente buscasse essa alternativa. E chega um bom tempo. Ontem estiveram aqui o capitão Freitas e os seus auxiliares. Fizeram as vistorias nos caminhões, foram colocados adesivos. Foram feitas a distribuição das senhas para os apontadores. Aqui no município serão 15 carros. Eram 16 rotas, mas um não assinou o contrato e já se venceu a vigência. Então, esse aí a gente já não pode contá-lo. Mas ficaram 15 carros em 30 pontos específicos, aqui no município, em vários bairros. Praticamente beneficiou todos os bairros. A gente pede à população que use essa água para beber e cozinhar, já que essa água vem das cajesses. É uma água tratada. Ela vem de Itauá e de Acopiara. É bom que se diga isso. Essa água vem tratada já no ponto do consumo humano. E a gente pede que a população possa nos ajudar nesse momento. Em não usar para os outros afazeres, em não... Como é que a gente pode dizer? Desviar. Em não desviar a função que essa água vem. Então, a gente pede a todos que colaboram nesse momento. Qualquer coisa, nós estamos aqui. Em todas as caixas d'água, tem o número de telefone da gente, para que, se ocorrer algum problema, a gente ir lá tentar solucionar ou resolver. E, mais uma vez, é só agradecer ao governo do estado por disponibilizar esses carros para dar suporte aqui ao município de Pedra Branca, através da Operação Carro-Pipa na sede. É bom que se diga isso. E, via governo federal, que vem pelo MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, esse recurso foi passado ao estado para a execução através do governo do estado. Estamos falando aqui da região urbana, né? Irinaldo, a gente sabe que o município de Pedra Branca, ele tem uma particularidade. Nós temos serra e sertão, sempre o período chuvoso é diferente em cada região, né? Esse ano não foi diferente, né? A prova de estar aí o açude trapear, tantas chuvas que nós tivemos no nosso município, mas o açude trapear, mesmo assim, não conseguiu pegar uma grande recarga de água, né? Diferente do Capitão Morro, que foi para quase 50%, né? E como é que está a zona rural, nesse momento, com a questão de abastecimento, com a questão mesmo de água, recurso hídrico na zona rural? Reginaldo. Falando da zona rural, já se encontra crítica. A gente já esteve no 23BC, que é a organização militar na qual a gente trabalha, é o abastecimento da zona rural, aqui no município de Pedra Branca. Estivemos com o Capitão Salles, estivemos com o Major Freitas, com o Major Pedro Roberto, desculpe, tratando sobre essa situação. Todos os lotes, todos os PAs, os PAs são pontos de abastecimento, que a gente chama do município de Pedra Branca, eles foram liberados para a implantação. A questão é que os 16 primeiros pipeiros, que eram para ter assinado o contrato, desses, só 6 assinaram, até ontem. Ontem houve uma vistoria em mais 5 caminhões reservas, que essas planilhas já devem estar chegando aqui, no e-mail da Operação Pipa, já chegaram duas, então nós temos 6 rotas ativas, aqui no município de Pedra Branca. A gente espera que até dia 10, dia 15, de amanhã para depois, para outra semana, os outros pipeiros vão assinar os contratos, porque não é só assinar o contrato e iniciar, não. Ele tem que assinar o contrato, fazer uma vistoria para ver se o caminhão está ok, fazer a instalação do módulo G-Pipa, porque hoje não existe, na zona rural não existe, mas aquela questão das senhas, o apontador tem um cartão, o caminhão tem um aparelho, que marca o percurso do açude, até a chegada na localidade. O pipeiro abre a carrada, e o apontador fecha. Então, o pagamento dele é de acordo com essa quilometragem que o GPS registrar. Então, é uma maneira sofisticada de fiscalização que o exército está usando. A gente sabe que já houve alguns problemas, mas hoje esses aparelhos estão montados de uma forma que o pipeiro não pode nem desconectar ele do caminhão, que ele já dá um alerta que tem algo errado acontecendo, e de imediato o módulo G-Pipa já é bloqueado, ele já não pode mais nem dar continuidade àquela carrada. Então, eu acredito que até a semana que vem a gente já vai estar com toda a zona rural do município de Pedra Branca beneficiada. Sendo que o único empecilho foi esse, os pipeiros não foram assinar os contratos, mas já tem 16 lotes, 16 rotas completas para iniciar na zona rural do município de Pedra Branca. E não, fica a dúvida aí, talvez a gente ouve falar, a gente sabe também da irregularidade das chuvas, né? Mesmo com tantas chuvas que ficam na zona rural de Pedra Branca, tem regiões que já estão prestando água, não tem reservatórios, ou já secou, não pegou água suficiente, como é que é a problemática? Vando, a nossa Pedra Branca, elas são dois climas, Serra e Sertão. A zona rural da Santa Rita, e essa zona rural que a gente chama aqui do Sítio Novo, como a região do São José dos Marinheiros, foi muito bem beneficiada com chuva. Mas se você sair daqui, e for até aqui, a Lagoa Velha, da Lagoa Velha para frente, já é outra realidade. A gente pode citar, por exemplo, o açude do Sítio Limoeiro, pegou um pouco de água. O açude do Gulim, ali no Sítio Olho d'Água, já não tem. O açude do Cléginal, lá na Troia, está cheio. Já outros mananciais, o do Curiu, já não pegou água. Então, essa região aqui, que a gente pode chamar assim, o lado esquerdo do município de Pedra Branca, o lado do asfalto, ela está toda necessitando de água. Por completa, São Francisco, essa região da Canabrava, Curiu, isso é um fato, se estendendo até a região das Pombinhas e Lages, toda essa região está precisando de água. E a região de Santa Cruz, do Bonabuiú, que é a parte da zona rural, de Santa Cruz do Bonabuiú, como pegando assim, do Limoeiro para cá, também está muito crítica a situação. A prefeitura tem tentado abastecer com alguns caminhões-pipas, tem o caminhão do PAC que roda dia e noite, na qual a gente quer agradecer o Neto pelo empenho. Hoje nós somos vinculados à Secretaria de Segurança Pública, lá a pessoa do secretário Gomes, onde a gente tem um relacionamento bom, e é onde nós somos mais aperreados, a gente vai passando a bola para o secretário resolver, até chegar até o prefeito. E assim, a gente está tentando trabalhar da melhor maneira possível para que essa água chegue o mais rápido possível na zona rural do município, porque essas regiões da zona rural, hoje, são as mais críticas dessa parte, da Lagoa Velha para a frente. No mais, eu queria agradecer por nos receber aqui, e deixar aí o portal notícias disponível, para quando tiver algum comunicado, algum aviso, que possa chegar até a população, nosso canal está aberto. Vanda, é só agradecer o espaço cedido, mandar um abraço a todos os nossos amigos, presidentes de associações, são o nosso braço lá na zona rural, são quem cobram realmente aqui essas necessidades, e dizer que a gente, quanto a defesa civil, quanto a administração pública, a gente está fazendo o que pode para que a gente possa amenizar a situação da população na zona rural. Só agradecer mais uma vez, e desejar um bom dia a todos. É isso aí, meus amigos. Estamos aqui na sede da defesa civil, e encerramos aqui a nossa matéria, sobre o abastecimento de água, da zona urbana de Pedra Branca. Com imagem de Marcos Alves, vando Carlos para a TV Portal. Somos genuinamente cearenses. Temos a garra, a coragem e orgulho de um povo que aprendeu a superar os desafios e escrever sua própria história. Nosso lema, levando a informação regional com credibilidade e dinamismo, está presente em nosso dia a dia, em múltiplas plataformas, todas conectadas para melhor informar. www.portaldenoticiasce.com.br Informação regional com credibilidade e dinamismo.